Hoje eu trago pra vocês um review muito aguardado pela comunidade gamer aqui do KabumTV. Tô falando desse cara aqui ó, ROG Phone 2. Vai vinheta! É isso mesmo senhoras e senhores, trago pra vocês aqui ó, ROG Phone 2, que além de lindo tá muito poderoso. E se você não tá ligado, eu vou fazer uma introdução aqui. Essa sigla, ROG, significa Republic of Gamers, que é uma divisão da ASUS que lançava placas-mãe ou placas de vídeo especiais pro público gamer. E aí eles viram que a galera que gosta de jogar, quer jogar em qualquer lugar, de qualquer jeito, viram que tinha essa demanda e aí lançaram o ROG Phone 1, que era o celular voltado pra esse público gamer. E agora estão com o ROG Phone 2. Além de lindo assim, cara, eu gostei muito do design, da pegada dele né, mas o que tem dentro é o que me chamou mais atenção. Ele vem equipado com o Snapdragon 855, que é simplesmente o processador mais rápido, é o 855 Plus na verdade, que é o processador mais rápido que existe. O 855 tá equipando aí todos os smartphones top de linha né, ele é um chip muito poderoso feito pela Qualcomm. E esse é o primeiro smartphone, o primeiro gadget do mundo equipado com o 855 Plus. Que pra vocês terem uma noção, ele chega num clock de até 2.96 GHz. E isso pra garantir realmente o melhor desempenho. O modelo normal, o 855, que não é o Plus, ele tem uns 200 MHz a menos do que isso. Aí você pode estar pensando que isso é pouco, mas isso é o que faz a diferença. Ele consegue ser 30% mais rápido do que o modelo 855, que já é muito poderoso. Inclusive, vale um comentário sobre isso. Qual que é o grande problema de você jogar num device que não foi planejado pra isso? O grande problema é uma coisa chamada throttling, que é quando você exige muito do processador ou da GPU, né, da placa gráfica, que vai processar os gráficos dos seus jogos favoritos. E aí chega uma hora que ele esquenta tanto, você que já jogou no smartphone comum tá ligado. A traseira dele começa a esquentar e aí por uma medida de segurança, né, de autoproteção, ele abaixa o clock do processador pra ele poder resfriar. Ele não usa tudo que ele pode entregar. E é claro que isso afeta no seu desempenho. Então, pensando nisso, os engenheiros da ASUS, ó, desenvolveram toda uma arquitetura que ajude a dissipação desse calor. Então, dentro desse smartphone já tem uma placa que ajuda a dissipar todo o calor. Ele tem uma entrada de ar aqui, ó, uma saída de ar quente, na verdade, né, pra poder expulsar esse ar quente que tá lá dentro e garantir que você tenha a melhor experiência sem o famigerado throttling, que é o que a gente quer evitar, porque ele vai derrubar o desempenho do seu gameplay. E aí, pensando até numa experiência melhor do que essa, a ASUS colocou aqui, ó, dentro dessa caixa que, inclusive, eu achei muito, muito legal que vem em algumas versões do ROG Phone, que é esse cara aqui, ó, que é um air cooler, cara. Pensa nisso. Olha que coisa sensacional um air cooler. E como que funciona, ó? Ele é um telefone normal, não é verdade? Ele é tipo aquele carro esporte, é tipo aquele carro sedã que tem o modo esporte, né, então ele tem aquele modo confortável, mas se você liga o modo envenenado, ele corre mais. É exatamente esse telefone. Ele tem um modo aqui que é o modo X. Eu vou ligar pra vocês darem uma olhada aqui, ó, o que que vai acontecer na parte de trás aqui do telefone. Então, ó, liguei o modo X. É legal porque até o wallpaper muda, ele fica vermelho, ele fica tipo, mano, vamos aí, vamos jogar. Atrás ele acende aqui os LEDs. E aí, quando você for jogar de fato, ele tem aqui no meio do aparelho uma conexão, que é totalmente pensada pra isso, pra você justamente plugar aqui o seu air cooler. Agora eu estou fazendo. E aí você plugou, ele acende aqui atrás também. E aí aqui a gente tem um cooler, de fato, que vai ficar girando, usando a bateria do seu ROG Phone, e vai dissipar todo o calor. E por que que eu falei que é muito legal você ter um produto que é feito pra comunidade gamer, que escutou os gamers, as principais dores, o que que a galera gosta, não gosta, o que que queria ter no device? Porque qual que é o maior problema? Além de esquentar e baixar o desempenho, chega uma hora que você drena a bateria do seu telefone, e aí você tem que procurar uma tomada ou pegar um powerbank, e aí o seu carregador, ele fica na parte de baixo, e o seu jack de fone de ouvido também. Então você faz o quê? Você tem que ficar se adaptando, assim, segurando ele meio toscamente pra poder jogar. O legal é que com esse aircooler, ó, aqui na parte de baixo, ele habilita um carregador USB-C e um jack pra fone de ouvido, ou seja, você continua conseguindo segurar ele aqui perfeitamente pra jogar, e ainda pode colocar um powerbank pra carregar, ou o seu fone de ouvido aqui, e vai garantir a melhor experiência gamer, mesmo quando você estiver precisando de uma carguinha. Agora, claro que toda essa potência do Snapdragon 855 Plus e da GPU que equipa o ROG Phone 2, a Adreno 640, não seriam nada se não tivesse uma tela muito animal. E aí, cara, vale aqui vocês darem uma olhada, porque essa tela, ela tem 6.59 polegadas, o que é um tamanho realmente bem legal, bem grande, bem confortável pra jogar, o que é mais importante. Ela é 10-bit HDR. Se você não manja, só pra você ter uma ideia, os bits, né, da imagem, eles crescem de forma exponencial. O que significa isso? Que uma tela que tem 8-bit, pra uma tela que tem 10-bit, não é só uma diferença de 20%, porque as cores, elas são multiplicadas em canal. Então, cada canal de cor, cada bit, tem 256 cores. Então, se você multiplicar isso 8 vezes seguidas, vai dar aproximadamente 16 milhões de cores numa tela 8-bit, que provavelmente é a tela que você está me assistindo agora no seu smartphone ou no seu computador. Essa tela aqui, como ela tem 10-bit, ela multiplica as 16 milhões vezes 256, e depois, de novo, por 256. Tirando a nerdice de lado, a diferença é a seguinte, 8-bit são 16 milhões de cores, e essa tela 10-bit é 1 bilhão de cores. Então, dá pra você ter uma noção da diferença, do quanto você enxerga, de qualidade, de profundidade de cores, e por ela ser HDR, você tem realmente as nuances entre as baixas luzes, onde é escuro a imagem, e onde é claro, você tem todo um degradê maravilhoso. Eu estava jogando Call of Duty aqui, e quando você vê o pôr do sol, telas onde tem ambientes externos, é maravilhoso você conseguir enxergar todas as gradações de cor sem perder nenhuma informação. É realmente incrível. Ainda sobre a tela, que eu realmente estou muito impressionado, porque, enfim, eu trabalho com foto, com vídeo, é incrível ver uma tela que tenha toda essa qualidade, e além disso, ela tem 120 Hz de taxa de atualização. O que isso significa? Por segundo, ela é atualizada 120 vezes, o Hz é uma volta, que a rede elétrica, que a energia dá no aparelho, então, por segundo, ela é atualizada 120 vezes. E o que isso leva de vantagem de uma tela que é 60, que é uma tela tradicional, ou 30 Hz? É que você tem uma imagem muito mais fluida, tanto para ver vídeo, quanto para jogar, que é o grande diferencial, e que é o grande objetivo desse telefone. Então, realmente, você abrir um jogo, e conseguir jogar, pela movimentação, jogos de ação, principalmente, tem explosão, tiroteio, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é incrível você ter essa taxa de atualização. E se não bastasse ela ter 120 Hz de atualização para você ver o jogo, ela tem uma responsividade de 240 Hz na hora do touch. E isso faz toda a diferença na hora, por exemplo, de um FPS, de você dar um tiro em alguém, você responder a um input que você teve, ver o inimigo ali, você precisa clicar, e precisa ter a resposta mais rápida possível, ela tem 240 Hz de responsividade. Então, isso pode fazer a diferença entre a vida e a morte no seu gameplay. Falei de poder de processamento da CPU, da GPU, e é claro que a bateria não podia ficar atrás, tinha que fechar esse tripé da melhor forma. Estamos falando aqui de uma bateria de 6.000 mAh, o que é muito acima dos outros telefones do mercado, afinal de contas, ninguém quer ser incomodado, no meio do gameplay, nem a mãe pedindo para pausar um jogo online, a gente sabe que isso não existe, e muito menos a bateria acabando. Então, 6.000 mAh, pelo que eu li nas specs aqui, daria mais ou menos umas 7 horas de gameplay ali, direto, no stop de um PUBG, por exemplo, que é um jogo que exige e, cara, 7 horas é um tempo muito razoável. Então, um cara desse aqui, 6.000 mAh e um bom powerbank, você está de boa, tranquilo, mesmo no acampamento, você não vai parar de jogar. Ainda sobre a bateria, uma coisa que vale a gente pontuar é que ele vem com a tecnologia Quick Charge 4.0, que é aquela tecnologia de carregamento rápido. Então, essa tecnologia faz com que quando você precisar recarregar o seu aparelho, colocou ele na tomada, usou o carregador que vem junto, o cabo de 3 amperes, USB-C, e deixou mais ou menos uma hora carregando, ele vai carregar mais da metade, quase 70% do seu aparelho em uma hora. Precisou carregar para sair rapidinho, para a rua, para um show, para uma viagem, ele vai carregar e vai deixar você com nível satisfatório de bateria até acabar o dia. Agora eu vou falar um pouco sobre as câmeras que tem aqui. Na parte de trás, aqui, eu acho um recorte bem bonito esse design aqui, totalmente integrado ao aparelho, ele tem câmera de 48 megapixels e uma 13, que é uma auxiliar, que é uma ultra-wide, então para você fotografar paisagem, ou para você retratar realmente coisas, monumentos, ou coisas muito grandes, onde você precise enquadrar muita coisa ao mesmo tempo, você vai usar essa câmera auxiliar. E aqui na frente, ele tem uma câmera para selfie, que também é muito legal, vai garantir a selfie que você precisa, ou mesmo vídeo, se você quiser vlogar, gravar alguma coisa, ou mesmo deixar gravando um gameplay quando você estiver no desktop, ele vai entregar uma tecnologia muito boa, até porque está escrito aqui que ele tem aquela tecnologia Quad Buyer, é um sensor da Sony muito poderoso, é o mesmo sensor que equipa os principais smartphones inclusive voltados para fotografia. Então essa qualidade, esse Quad Buyer, não vou entrar aqui nas minúcias dessa tecnologia, mas ela é uma tecnologia que ao captar o Red, Green, Blue, que são as cores para poder fazer a sua foto, o vermelho, o verde e o azul, ele tem uma tecnologia inteligente que detecta se você está em um ambiente com baixa luz ou com luz satisfatória, ele faz um mosaico, ele se reorganiza ali usando inteligência artificial para realmente fazer a melhor foto na situação de luz que você tenha. Então se você está em uma baixa luz, está em um ambiente mais escuro, ele vai dar um jeito ali de renderizar essas fotos, de fazer um processamento artificial, usando o software para entregar a melhor qualidade e se você estiver em um lugar onde realmente tem uma luz bacana, aí ele vai brilhar e vai fazer fotos com muita nitidez entregando até 48 megapixels. Então vale também o registro que a câmera dele é muito poderosa. Uma coisa que eu também preciso enaltecer desse telefone aqui são as antenas Wi-Fi, porque quando você está jogando você não quer ter nenhum tipo de lag, nenhuma interferência e claro que você não vai jogar plugado, então você tem que ter um Wi-Fi de qualidade. E aí os smartphones que não são pensados para isso, muitas vezes o próprio fato de você segurar, de você abraçar o telefone assim, colocando os dedos e as duas mãos, às vezes bloqueiam o pleno funcionamento das antenas de Wi-Fi. Então pensando nisso, os engenheiros da ASUS desenvolveram quatro antenas. Então é uma, duas, três e uma quarta aqui no meio do telefone para justamente garantir que você tenha a melhor velocidade, então ele funciona na última frequência, no Wi-Fi mais moderno possível, para que você realmente tenha uma experiência mais parecida com o jogar plugado, mas sem fio, para de fato garantir que você não tenha nenhuma interferência, nenhum lag na hora da sua jogatina. Falando sobre as versões, esse telefone aqui, o ROG Phone 2, ele está disponível em duas versões. Essa que eu testei é a de 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, que eu acho que é suficiente, porque ainda mais hoje em dia que a gente usa muita coisa na nuvem, música, streaming, vídeo, streaming também, enfim. Lembrando que ele também tem dual SIM, dois chips, então você pode combinar dois chips da mesma operadora ou de operadoras diferentes, inclusive combinar se eles vão se somar, se você prefere da operadora no SIM card 1 ou 2, enfim, isso também acho que é um diferencial, porque quem gosta de jogar e a ideia dele é que você jogue aonde você estiver, na rua, no busão, no metrô, viajando, onde você estiver, é legal, porque você mesmo jogando online você vai estar conectado através do Dual SIM. Agora é contigo, e aí, gostou do ROG Phone 2? Comenta aqui embaixo o que você achou, aproveita para se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho para a gente avisar sempre que sair vídeo novo e fica ligado que tem muito conteúdo fresquinho aqui no Cabo 1 TV. A gente se vê no próximo vídeo, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri